Como é que é em termos de matéria-prima aqui no Brasil? Matéria-prima no Brasil. Nós temos, eu acho, Ivete, hoje a melhor matéria-prima do mundo. O Brasil já exportou tudo, né? Já exportou a música há muito tempo, moda, dança. Hoje a gastronomia está no seu momento. Hoje o que a gente tem? Cozinheiros do mundo inteiro vindo no Brasil conhecer o nosso produto. Chefes do Brasil indo para fora cozinhar, como foi o caso agora. É incrível o que as pessoas aplaudiram o caldinho de feijão. Caldinho de feijão preto brasileiro, escondidinho. As farinhas de mandioca foram um absurdo. Então, assim, quando eu falo em farinha de mandioca, o Brasil tem mais... Olha, tem uma imensidão. Nem eu sei todas as farinhas que o Brasil tem. Qual que vocês levaram? Porque Santa Catarina é fininha. Eu levei... Nós levamos várias. Eu levei do Sul. Eu fui com uma mala de 30 quilos, né? Então, assim, de comida. Eu levei aqui do Sul farinha de mandioca de um engenho de Santa Catarina, tá? Do litoral. O Joca levou uma farinha também de engenho lá de Pernambuco, né? São farinhas bem distintas. Tem farinha d'água, tem farinha... Tem farinha de tudo que é tipo. A própria tapioca, enfim. Tem muita coisa. Então, se somar isso, os peixes que temos no Brasil. Peixes da Amazônia, né? Hoje eu trabalho aqui no restaurante com peixe piraroco fresco, pintado, enfim, esses peixes que estão aqui disponíveis pra gente. Mas tem muito mais. Peixe em todo o litoral brasileiro, peixes de rio. Frutas da Amazônia, tem sementes, raízes. Hoje a gente não sabe ainda tudo as possibilidades do que a gente tem pra comer. Então, assim, eu acho que hoje a melhor matéria do mundo é a matéria primária do mundo é a brasileira. E que tipo de intercâmbio vocês chefes fazem? Por exemplo, pra tu conhecer esses produtos que tem lá na Amazônia, como é que tu fazes isso? A associação é um bom meio, né? Junta um monte de cozinheiro falando de comida. Então, ali a gente tem uma troca interessante. A gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que estudar. Não existe nada assim, as ideias não caem do céu, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa. Então, hoje em dia, o que você quiser saber pesquisar e comprar, tá aqui, né? Internet, telefone, principalmente no Brasil. Mas uma coisa assim, que muitas vezes não tá em lugar nenhum, que realmente assim, você tem que ou pegar um carro, se for uma coisa mais local, pegar um carro e ir embora pra dentro do Estado e tal, é o pequeno produtor, né? Então, assim, hoje eu tô um pouco focado pra dentro do Estado também. A gente tem, ainda hoje, assim, excelentes produtores de queijo colonial, queijo serrano. Queijo serrano é o queijo típico do Rio Grande do Sul e da Ciclantarina. Onde, infelizmente, pouquíssimos produtores ainda fazem com leite cru. Porque existe uma legislação que foi colocada há pouco, que não é mais permitido queijo com leite cru, sim, pasteurizado. E aí você começa a mudar uma tradição de anos de história, de sabor, enfim, que é uma coisa absurda, uma legislação absurda, onde alguém definiu que agora é assim. E aí você bota uma tradição toda a perder. Então, tem muito produtor hoje de brotinhos, né? De hortifruti. E tu tens esses fornecedores, esse produtor que te fornece? Te garante a produção? Tenho, tenho. Hoje a gente desenvolve esses produtores, né? A gente, basicamente, olha, a gente precisa de um produto assim, né? E fomenta o cara na medida em que ele consegue, ele e a pequena família dele, viver disso, né? E não é só que no restaurante. Hoje tem algumas associações que a gente também está trocando figurinhas para que aquele cara consiga botar o produto dele em alguns restaurantes da cidade e viver do que ele sabe fazer, né? Não cair numa indústria lá apertando o parafuso, viver do que ele sabe fazer. Isso é importante, né? Eu acho que é uma... Cozinhar, ser um cozinheiro começa a fazer mais sentido ainda quando a gente consegue fazer uma coisa que a gente sabe e gosta de fazer e poder trabalhar com uma cadeia de gente que a gente pode estar ajudando, enfim, e vice-versa. Lá no começo do nosso papo, tu disseste, não, e ser cozinheiro era uma coisa que não era bem vista. Hoje é chique, né? Hoje é chique. Principalmente ser um chefe de cozinha premiado. Tem coisas ruins, né? Por exemplo. Por exemplo, tá? Vamos lá, vou falar as coisas ruins e as coisas boas, né? O que é bom? Bom porque a gente hoje tem uma profissão valorizada. Qualquer um tem o que quer ter uma profissão valorizada, né? Ninguém tem mais vergonha de dizer que é cozinheiro, né? A gente, poxa, eu sou cozinheiro, vivo disso, é o que eu sei fazer. Não sei fazer mais nada, é isso que eu sei fazer. Então, ter essa profissão e tudo ao redor que surgiu, as lojas gourmet, os empores, as cozinhas gourmet, as construtoras hoje priorizam as cozinhas. As escolas, então, formando gente. As escolas estão formando muita gente. Muita coisa surgiu de escolas em todo o Brasil, no mundo todo. Então, essa disseminação imensa, né? Esse crescimento imenso da gastronomia, ela é fantástica. Com isso vêm as coisas ruins, né? O que são as coisas ruins? Hoje, a gente tem muita gente despreparada no mercado ainda, né? Cozinhar é uma coisa. Cozinhar num restaurante é outra. Duas coisas completamente diferentes. Ah, eu gosto de cozinhar no sábado em casa, vou abrir um restaurante. Não faça isso. Cozinha no sábado em casa. Então, a gente ainda tem um mercado um pouco desqualificado, porque... Ah, eu fiz um curso ali, não sei o que, eu sou cozinheiro. Ah, não sei o que, eu sou chefe de cozinha. E chefe de cozinha da onde? Sabe? Então, tem... E por que tudo isso, assim, também? Com essa valorização, veio uma glamorização imensa. Então, quando, assim, a gente vê... Ah, aquele cara lá, com aquela roupinha branca, numa foto bacana, num prêmio, num evento e tal. Que bacana. Agora, as 12 horas que ele passou em pé numa cozinha, num calor gigante, né? Se queimando, a gente se queima, a gente se corta, né? O fogo é de verdade, a água é fria. Mas hoje tem ar-condicionado na cozinha, não tem? Agora, recentemente eu botei, depois desse último verão que foi... Recentemente? Foi o primeiro verão que eu botei ar-condicionado na cozinha. Então, assim, é um ambiente... Perigoso, é um ambiente insalubre, assim. E deve ser tenso, né? Porque aquela coisa tem que fazer o prato, tem que ser rápido. A gente desdiz todo dia, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Porque a gente tem que trabalhar rápido e perfeito, né? E realmente, num restaurante, as coisas têm tempo. Uma entrada é 15 minutos, um prato é 35, 40, uma sobremesa é 5, 10. Se fugir disso, o cara reclama, porque fome é fome, né? Então, assim, a gente trabalha com tempos e dentro desse tempo, tem que estar perfeito. Tem que estar como foi feito para se prestar, né? Tu disseste que tem muita gente despreparada abrindo restaurante, mas tu precisa de funcionários competentes. Como é que está o mercado nesse sentido aqui em Porto Alegre? Mercado... Bom, vou abrir um pequeno parênteses. Essa geração hoje, Ivete, assim, que está aqui, essa gurizada, eu, sinceramente, estou tentando entender um pouco mais. Eu estou, inclusive, lendo algumas revistas, alguns artigos para entender um pouco mais, porque é uma geração extremamente do momento. É uma coisa assim, ah, está bom agora, amanhã não está, então tá, tchau, vou embora. Eu não sei, a minha formação é diferente. Eu pensava, sempre pensei em me especializar, sempre pensei em seguir carreira, sempre olhei mais para frente do que para hoje ou para trás. Então, hoje, assim, entra lá um garoto na cozinha, aí, ah, não sei o que, deu errado, pô, não faz assim. E não é como era antes, que tomava panelada na cabeça ou jogava as coisas no chão. Não, juro que não. Juro que não. Não, hoje, eu pego pouco, pouquíssimo, aquele meu, né, minha vivência da psicologia, enfim, de toda a minha família, que sempre me rodeou, né, de psicólogos, minha esposa, minha mãe, enfim, todo mundo. E converso, poxa, gente, não é assim e tal. E a pessoa, ah, vai embora, não volta, eu não sei, é uma geração que eu estou tentando entender. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem hoje várias escolas, vários cursos formando gente. E o que depende mesmo, realmente, não é a escola, é a pessoa. O cara que quer, baixa a cabeça, entra numa cozinha, começa da base, da base que se aprende, ninguém entra no meio do caminho, começa da base, e da base, se tiver paciência, determinação, vontade de trabalhar, vai ser um bom profissional. Ou seja, tem que achar, assim, como tu passasse pela psicologia, largaste a administração e largaste, chegaste na cozinha. O cozinheiro esse tem que chegar querendo ou vai embora, né? Querendo ou vai embora. Querido, foi maravilhoso conversar contigo há horas que eu queria conversar, mas tu estava sempre viajando, né? Foi uma loucura. Chegaste agora, estás estacionado aqui por bastante tempo, não. Olha, Ivete, até a próxima. Um beijo, muito obrigado e sucesso que continue. Em 2013 nós temos que faturar outro prêmio, né? Vamos lá, né? Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos à primeira pessoa. Boa noite, até lá. Boa noite.